TV Pampa, a TV dos gaúchos. Assista agora, Pampa Debates. Pampa Debates, oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Verão Pampa 2023, Rede Pampa Open de Beat Tênis. O espaço mais disputado do litoral norte gaúcho está de volta. Além das quadras exclusivas para a prática de Beat Tênis na beira-mar de Atlântida, o Rede Pampa Open de Beat Tênis irá promover torneios ao longo do veraneio. Forme uma dupla e garante a sua vaga. Mais informações pelo telefone 519-9641-0603. Oferecimento SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Claro, com a Claro Você Fácil Verão. CERS, unir ideias, move futuro. Chevrolet, encontre novos caminhos. Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem vida, aqui tem cuidado. Praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com e Proled, iluminação inteligente. Apoio Prefeitura de Xangrilá, Saba, Sociedade dos Amigos Balneário de Atlântida e 20 barra 9. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Já reparou que tudo está em constante evolução? O mundo muda o tempo todo. Como esse comercial. Pra acompanhar as mudanças no mundo, o Banrisul mudou de visual. E subiu de patamar também. Fazendo o maior plano safra da sua história. Com o creche empresarial, o Banrisul mudou a realidade de milhares de negócios. É, como eu ia dizendo, tudo muda o tempo inteiro. Menos a nossa conexão. Banrisul. Nossa conexão transforma. Às vezes parece que eu nem existo. Mas estivemos juntos em tantos momentos. Estava lá junto com você, vendo ela crescer. E naquela viagem que fizemos juntos, lembra? Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando. Porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo. Qualidade comprovada. E a gente vai mais devagar Pra ir mais além Eu me coloco no teu lugar Você se coloca no lugar de alguém E a gente vai mais devagar Pra ir mais além Eu me coloco no teu lugar Você se coloca no lugar de alguém No trânsito somos todos um Pra todo mundo chegar bem Relaxe, desacelere Porque a vida não tira férias Pra ir mais além Detran e Governo do Estado Novas façanhas Você anda falhando na hora H? Está sem vontade de fazer sexo? Isso não é normal Falta de adição, ejaculação rápida E falta de desejo sexual tem tratamento Ligue para Master Medical 3218 2570 Toda quarta é dia de feira no Assum Confira Banana caturra 2,79 o quilo Batata branca ou cebola 3,98 o quilo Ovos brancos tipo grande bandeja com 30 unidades 15,98 Café Melita tradicional ou extra forte 500 gramas 15,98 Cerveja Heineken barril 5 litros 89,90 Assum Supermercados Economia se faz com qualidade Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A gente vive, a gente cuida Porque com o seu IPTU A gente consegue cuidar melhor da cidade E de você A gente vive, a gente cuida E pra gente seguir cuidando da cidade Pague seu IPTU com desconto até 8 de fevereiro Porque se a gente vive, a gente cuida E Porto Alegre só melhora Estamos iniciando mais um Pampa Debates Falando ao vivo pra todo o estado Pelas nossas geradoras de televisão São quatro Nossas 107 retransmissoras E para o planeta Pelo YouTube, Face e Twitter No site tvpampa.com.br Estamos juntos também no arroba Pampa Debates Antes de mais nada, nós temos que lembrar Que no restaurante Guapo Você aprecia o melhor da gastronomia Contemporânea do Sul Aberto ao público de café da manhã O jantar com excelentes espaços E cardápios para atender eventos Nos almoços de finais de semana e feriados O destaque são os pratos para compartilhar Estacionamento só 10 reais por duas horas Contate pelo telefone 999-33-2403 Guapo Gastronomia Está ali na Bordes Medeiros 3120 No Blue Tree Tower Milênio Restaurante preferido Governador Eduardo Leite O maior sistema cooperativo De médicos do mundo está aqui Somos vizinhos Somos conterrâneos Somos profissionais da saúde Uma rede de pessoas Que vivem o dia a dia das cidades E que se dedica em levar cuidado Tranquilidade Qualidade de vida a cada canto do Brasil Cooperando assim Para uma vida melhor Comprometido sempre com você Com a sua saúde Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed E na Unimed Ser associado é mais do que ser cliente É ser dono Aqui os cooperados Participam das decisões do negócio Divide os lucros E tem acesso a produtos e serviços exclusivos Aproveite esta solidez do sistema E seja um cooperado Unicred Hoje um dia muito especial Para todos nós Aqui do Papa Debates Eu tenho certeza Que para a gauchada toda Porque não para o Brasil Pelo momento que vivemos Nós Obviamente Vamos falar Com uma das grandes autoridades Do Brasil Pela sua trajetória militar Chegou a general Quatro estrelas Foi ministro Do governo Michel Temer Então ele tem muito A nos falar Exatamente no momento Tão convulsionado No país De um enfrentamento Tão drástico Entre direita e esquerda Exatamente quando a direita Pisa na bola E comete um grave erro A direita conseguiu Enfraquecer Suas convicções ideológicas A direita saiu mais fraca Desse episódio Brasiliense todo Desse atentado Aos prédios A sede Dos três poderes Enfraqueceu Os seus ídolos Ou seu ídolo Especificamente Jair Bolsonaro Acabou fortalecendo O governo Lula Acabou fortalecendo Alexandre Moraes E acabou estabelecendo Um processo De união Que parecia Que não iria acontecer Mas de qualquer forma Conseguiu Esta trupe da direita Esses líderes Que envolveram Pessoas inocentes E transformaram Em manada Um efeito Que se discute tanto É terrorismo Não é terrorismo Mas quem vem aqui Para falar É o general Sérgio Etigoi E nós temos A gestão do presidente Bolsonaro para analisar Nós temos A gênese dos problemas Todos vividos Pelo Bolsonaro E pela direita Nós temos O pré-eleição Nós temos As eleições Propriamente ditas Nós temos O pós-eleição Nós temos Também Atitudes Como bloqueio de estradas Manifestantes Nas reuniões Dos quartéis generais Bombas Ataques Atentados Como que ocorreu Lá em Brasília E temos Uma minuta Do golpe Que foi encontrado Na casa Do Ex-ministro Da justiça Do governo Bolsonaro E secretário Da justiça Exonerado Do Distrito Federal Prazer Tê-lo aqui General Sérgio Vestifola Etigoi Muito obrigado Muito obrigado Paulo Sérgio Pela oportunidade De participar De falar Enfim A toda essa Essa enorme Assistência Que tem o teu programa Já tão tradicional E muito obrigado Pelo convite Que me honra Muitíssimo Poder discutir Alguns desses assuntos O senhor tem quantos anos De vida pública De novo Eu fiquei 49 anos E 10 meses Entre o exército E o E o período No governo Temer Bom Nesses 49 anos O senhor deve ter visto De tudo Eu acho que a vida Eu digo que a vida É uma maratona Com barreiras A gente passa por uma Enfrenta a outra E acaba sendo A melhor arma Não é Os fuzis Não são os Mentaleadores A melhor arma Do brasileiro É o bambolê Para ganhar Jogo de cintura Porque não é possível Nós vivemos Uma democracia Clauticante Nós vivemos Na verdade Nós nunca tivemos Uma democracia De longo prazo E essa sua sensação Esse foi o pior momento Que o senhor viveu No exército Ou mesmo No ministério Temer Não Eu não vivi Nenhum momento No exército Parecido com isso Que a gente está vivendo Agora Não vivi Nenhum momento Desse Nem no governo Temer Com o que aconteceu Com a violência Na praça Dos três poderes A invasão Da sede Dos três poderes Eu nunca tinha visto Esse grau De radicalismo E de Divisão Da sociedade Brasileira Nunca tinha visto Eu acho que Isso é uma novidade O senhor chegou A imaginar Que isso fosse acontecer Não 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 imaginava Possível Achava que Eu achei Com muita humildade Errei Na minha Análise Eu achei Que essas coisas Terminariam E O governo Seguiria Eu nunca Eu nunca Achei Que o governo Fosse ser tranquilo Absolutamente Eu desde antes Da eleição Sempre que me perguntavam Sobre isso A minha opinião Era que nós teríamos Quatro anos Muito difíceis Independente De quem ganhasse Ganhasse Lula Ou ganhasse Bolsonaro Seriam anos Muito difíceis Na minha opinião E a forma Como a eleição Foi conduzida O resultado Apertado A forma Como O O Presidente Bolsonaro Se conduziu Entre os dois turnos E após o segundo turno A frustração O descrédito De Imensa Parte da população Nas instituições Principalmente Nas cortes Mais altas No Tribunal Superior Eleitoral No STF Que tem descrédito Isso é um fato Eu não estou aqui Dizendo nem a novidade Isso é um fato O que todo mundo sabe Carecem de credibilidade Há um E essa não é uma Não é uma questão Que Eu não saberia Justamente Eu digo sempre o seguinte Eu não saberia analisar As decisões do STF Eu não sou especialista Na área Mas eu vejo Especialistas respeitáveis Como o ministro Marco Aurélio Mello Por exemplo Porque são críticos Muito severos Muito afirmativos Quanto ao que eles chamam De exageros Do que está acontecendo Ontem mesmo Nós vimos o presidente Da OAB Do Rio Grande do Sul Com uma crítica Direta e clara Leonardo O STF está descumprindo A constituição Por palavras dele Né? Então é Esse ambiente todo Criou Eu acho Ajudou a criar Essa Fazer subir A temperatura Disso tudo E obviamente Que isso não justifica Não justifica em nada Até porque Por princípio Um erro não justifica Outro Mas cria um ambiente Que levou A todas essas A todas essas Manifestações E violências E ataques Aos três poderes Que são inaceitáveis Não 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 deveria Fazer parte Da história De nenhuma democracia Eu acho que as manifestações Como o senhor acha Também A maior parte Da população Entende também Que as manifestações Pacíficas Ordeiras Elas são absolutamente Naturais Garantidas pela constituição São democráticas Garantidas pela constituição Agora Quando as pessoas Se submetem Porque a gente Pô Está lá O Anderson Torres Que era o secretário Que viajou Dois dias antes Um dia antes Do episódio Está lá O comandante Da polícia militar E eles Limitaram A sua atuação Acreditando Que essa passividade Das pessoas Que estavam Nas manifestações Ela fosse Continuar acontecendo No entanto Este povo Desarmado Que estava desarmado Este povo Que estava pacificamente Ali Ele foi movido Por Por uma imbecilidade Por bestas Humanas Que promoveram Que promoveram E usaram As pessoas No efeito Humanas Parece até articulado Para fazer isso É Pode aparecer Diversas teorias Mas o fato O fato Para mim E eu prefiro analisar Os fatos Do que as E as suas circunstâncias Do que Tentar imaginar E fazer Ações O fato é Que havia E há Uma insatisfação Muito grande E isso E isso É legítimo Que as pessoas Mesmo bem Quando a constituição Federal A lei eleitoral Prever recursos Recontagem Checagem É porque é legítimo Discordar É legítimo Duvidar do resultado Se a própria lei Prever E há caminhos Legais Para fazer isso Não há nenhum problema A ilegitimidade Começa Quando se avança Sobre patrimônio público Quando se investe Contra a sede De ter os poderes Isso é gravíssimo Paulo Sérgio Isso é de uma gravidade Monumental Você acha que o Capitólio Serviu de espelho Para o que aconteceu aqui? Olha, pode ter sido Se não tivesse acontecido O Capitólio Teria acontecido aqui? É difícil prever Mas pode ter sido Pode ter sido Pode ter sido Um péssimo exemplo Mais um dos péssimos exemplos As caras São as mesmas Que nós resolvemos Que uns são americanos E tal E outros são tupiniquins A realidade é isso Mas os gestos São os mesmos Agora eu acho Que isso é de uma gravidade Tão grande Isso é de uma seriedade Tão grande Isso mancha a história De um país Que o mundo inteiro Está olhando Está tentando entender O que está acontecendo No Brasil Quanto a gente tirou O pé do acelerador De investimentos Que poderiam vir para cá O que está acontecendo No país? Isso é profundamente Até porque Eu discordo um pouquinho Discordo um pouquinho De ti Não tem problema Eu sou liberal Quanto a nossa democracia Eu acho que o Brasil Tem uma democracia sólida E ultrapassou isso Como ultrapassará outras coisas Uma democracia saudável Isso não acontece Uma democracia sólida Passa por isso E supera Eu acho que nós superaremos Mas Eu acho que Esse episódio Que marca Democracia pressupõe liberdade Esse episódio Que marca A nossa A nossa história De uma maneira Tão triste Ele deveria ser Na minha opinião Ele deveria Ele merece Uma abordagem Mais Mais objetiva E menos Panfletária Ou menos Jornalística Sem ofensa Estou falando de Menos sensacionalista Do que ele está tendo Mas o fato é sensacionalista É, mas o fato Não pode fugir do fato Tratar Tratar 1500 pessoas Como 1500 terroristas É sensacionalismo Que só vai desmoralizar O processo Nós temos 1500 1500 terroristas Que invadiram Já não são 1500 Que invadiram As sedes Do palácio Dos Três poderes Não produziram Uma morte Não derrubaram Ninguém Não levaram Ninguém Para substituir O derrubado Entraram Mansamente Em ônibus Foram reunidos Num ginásio Da polícia federal Sem nenhum Critério De segregação Como insegurança Como é feito Nesses casos Se fossem 1500 terroristas E aos poucos Sendo liberados Então É um sensacionalismo Que não ajuda Não estou justificando ninguém Mas qual é a atitude certa? A atitude certa É prender E responsabilizar Quem tem que ser responsabilizado Mas como é que tem que identificar? Mas jamais Não tem que passar Para o processo de triagem? Não, tem que passar Tem que passar Mas isso desmoraliza O argumento Dos 1500 terroristas Ou seja Alguém usou Que eram 1500 terroristas? É só olhar É só olhar Algumas manchetes E elas falaram Falam até hoje Dos terroristas Eu acho que Houve terrorismo? Sim, houve Nós temos notícia Então o senhor concorda Que houve terrorismo? Nós temos a notícia De uma bomba No Uma tentativa Uma bomba Que não foi No caminhão de combustível No caminhão de combustível No aeroporto de Brasília Isso é um terrorismo O resto é vandalismo Paulo Sérgio Vandalismo Quebrar aquilo É inaceitável Sobre todas as circunstâncias Mas é vandalismo Terrorismo tem outras circunstâncias É vandalismo É violência Mas terrorismo A lei define De muitas outras formas E pré-requisitos Que não estão presentes ali Mas enfim Eu acho que O Supremo Que se cuide Porque é fácil Fechar o Supremo Basta um cabo O soldado E o jipe Para fechar o Supremo Como é que o senhor Se sentiria? Não aconteceria comigo Paulo Sérgio Porque se eu estivesse No Supremo Eu não estaria Apaixonado por microfones Declarações E opiniões Fora dos autos Como a gente vê Alguns ministros do Supremo Fazendo O que é inaceitável Eu já vi Ministro do Supremo Eu já vi Ministro do Supremo Fazendo declaração Ameaçando Falando fora dos autos Apaixonado E saindo do Brasil Para falar mal Do país lá fora O que para mim É absolutamente inaceitável O que é Absolutamente inaceitável O problema é o seguinte Se criou a unidade No Supremo Porque antigamente O Supremo se enfrentava Agora não se enfrenta O que que aconteceu Com o Supremo Tribunal Federal Se tornou 11 concordinos Eu acho que a gente tem Eu sempre faço Eu sempre uso uma técnica Para tentar entender as coisas Que eu chamo Da pergunta anterior Sempre existe Uma pergunta A ser feita antes A pergunta que eu faço Antes Por que que isso acontece Com o Supremo Tribunal Federal Por que que as altas cortes Perderam confiabilidade Por que se pediu O impeachment De um ministro Do STF Ou seja É apenas porque O filho do presidente Disse um desaforo Não, não Uma das coisas Uma das coisas É por uma das coisas Eu citei uma antes Da posse Então existem Existem circunstâncias Que eu acho Que foram criadas A família do presidente O presidente Bolsonaro Elegeram O conflito permanente Como política de governo Não havia conflito Em manhã da tarde De noite Sobre qualquer circunstância O que me pareceu Equivocado Está aí o resultado Mas o STF Era um órgão Em que deveria manter Alguns ministros Alguns ministros do STF Manter alguns Alguns limites Nas suas Como dizia o Sardênei A liturgia dos cargos A liturgia dos cargos Exatamente Basta a gente olhar Para trás E vamos ver Ninguém viu Paulo Brossaro Fazer isso Ninguém viu Pedro Soares Munho Troca de trocas Troca de ofensas pessoais Que não existe mais Mas Isso não dá um bom exemplo E nenhum crime No bom ambiente Agora não existe mais Acabou Existiu unidade no Supremo Conseguiram Obviamente O Bolsonaro conseguiu Botar dois adesistas Conseguiu botar Conseguiu dar Espírito de corpo Agora entra a questão Do exército O senhor foi acusado Por um jornalista Que eu nem conheço ele Que ele diz que Andou preso Está na cadeira de rodas Oswaldo Stac Oswaldo Stac O senhor liderar Um gabinete paralelo GSI paralelo O senhor dominava Militares quatro estrelas Articulando Contra O presidente Bolsonaro Isso é de uma insensateza Eu até conversei com isso E me predispus A estar aqui Com o senhor E lhe apoiar Porque lhe conheço Conheço a sua honradez Conheço a sua capacidade Lhe conheço Até doutrinariamente Como é a sua maneira De ser e de agir Como conheço Parte dos oficiais generais Estão lá com as estrelas Que não se submeteriam A um processo De GSI paralelo Articulando Contra o presidente da república Eu acho que eles se mantiveram Como gosta de dizer o Bolsonaro Dentro das quatro linhas Da competência Constitucional do exército Pode achar que o general É melhor que o outro Que um é Mais Forte que o outro É capaz de pegar em armas O outro já não é Isso é outra coisa Agora achar que o general Sérgio Etigoia Possa ter participado De um ato de rebelião Contra o presidente da república Dominando os generais Quatro estrelas Isso é um absurdo Atroz E pior que tem gente Que acredita nisso Olha Que essas Que essas histórias Sejam criadas Não surpreende Porque a gente sabe Quantos gabinetes do ódio Funcionam e trabalham Para triturar reputações Estriturar a biografia Destruir reputações Mas O que surpreende É que pessoas que te conhecem Acreditem nisso Vem cá Isso é verdade Muita gente me perguntou isso Que absurdo Isso é verdade Mas é imaginar Que alguém Que está fora Eu me fiz uma pergunta O senhor viu? Vi O que é isso que a instituição está tomando? Estou processando Isso Para mim bastou Isso Ele está sendo processado Mas é daquelas pessoas Que já deve ter Está respondendo a tanta coisa Que pouco importa Sim Mais um ou menos um Mas imaginar Que é possível Num país como o Brasil Que alguém monte Uma estrutura paralela Leve Tem uma capacidade de influência Passados 4, 5 anos Que está fora Da vida pública E que essa estrutura paralela É responsável Pelo desastre Do presidente Bolsonaro Na eleição É uma É atribuir um poder É um É de uma insensatez De uma De uma De uma loucura Eu recebi ligação Inclusive de gente importante Falando sobre isso É lamentável E eu aqui Eu estou dizendo Eu acho isso lamentável Né Eu até me lembrei Do Newton Cruz Quando houve aquele episódio Do assassinato lá Do Bogarten Lá no Rio de Janeiro Ele se entre acreditar Como era O apelido Rapaz Polila Polita Acreditar no Polita E acreditar em mim As pessoas preferem acreditar nele O que eu vou fazer É triste Isso é triste Paulo Sérgio Isso é triste É dolorido Não pelo que te atinge Mas quando tu vê as pessoas Esclarecidas Ou pessoas que te conhecem Não entender A quem isso serve A quem isso interessa Ou seja Isso divide o alto comando Isso cria Ele está fazendo A desmoralização Tentando desmoralizar As forças armadas Ele está tentando fazer Dizendo que o general Tal Era um general capaz De Ter uma atitude Favorável ao presidente Bolsonaro Porque os outros Não são confiáveis Então esse rapaz Por si só Por esse fato Já não mereceria confiança Pois é Ele vai responder Ele vai ter que apresentar Os documentos Que ele diz que tem Ele vai Enfim Uma coisa tão Tão sem pé nem cabeça Que nem a Não para em pé Nem se a gente aplicar Uma lógica simples Vem cá Isso aqui é possível A lógica Não resiste A lógica mais simples É um raciocínio simples Não resiste Então aí vai uma questão General Sérgio Antigoi Ministro Sérgio Antigoi O senhor acha que O exército Agiu corretamente E não ter medidas Intervencionistas E não ter atendido O O O O O clamor Da Da sociedade Eleitora Do Bolsonaro E se manteve neutro No processo Dentro de seus Deveres condicionais O que que acontece Hoje Paulo Sérgio Quando a gente olha Agora todo o processo Que aconteceu Quais são as acusações Que se fazem O exército em particular Ele foi omisso Porque não apoiou Um golpe Ele foi inerte Porque não retirou Os manifestantes Da frente dos quartéis E foi conivente Porque não evitou A invasão Dos prédios Da Da Sede dos três poderes Lá na praça Dos três poderes Que nem é atribuição Do exército Que não é Não é atribuição Do exército Não tem Não tem competência Para fazer Legal para fazer isso A menos que O presidente decrete Uma operação de garantia Da lei da ordem Determine uma operação De garantia Da lei da ordem Então O exército tem uma história São séculos E outros séculos Que vai sobreviver Uma instituição nacional E permanente Quem senta na cadeira Do comandante do exército Que eu nunca sentei Ele tem Mas eu já acompanhei Acompanhei alguns Ele tem as decisões Mais graves Que vão impactar Sobre essa instituição E sobre o país Por muito tempo Ninguém sabe As pressões As dificuldades De tomar determinadas decisões Tá bem Qual é a materialidade Para que o exército Tome uma Uma providência Tome uma atitude Que não está Entre as suas competências E que ele terá Para justificar Ali na frente O que ele fez agora É simples Paulo Sérgio Quando o exército Foi Apanhou Por muito tempo Por conta De outros episódios Eu não vi nenhum Desses Valentes Agora Defendendo o exército É muito simples Existe O general Wehler Que disse a mesma coisa Existe Depois que terminou A revolução Que houve aquele processo O credo morreu E tal Foi o general Wehler Você tem que tomar o poder De novo Vem cá Vocês nunca nos defenderam Pelo contrário Pediram a nossa ida Agora vem pedir o apoio Existe Existe Um Um tipo de gente Eu conheci muitos tipos De pessoas ao longo da vida E todos nós temos Existe um tipo de gente Que vira Que vira protagonista É o vampiro Da coragem alheia É o sujeito Que não tem coragem Para fazer o que tem que ser feito Mas O que ele acha Que tem que ser feito Mas ele quer que o outro faça A responsabilidade Toda recairá sobre o outro Não estou falando só Da responsabilidade jurídica Que esse é o problema menor Quando a gente trata De uma instituição permanente Das consequências Das repercussões Sobre o futuro Da instituição E muito bem E no dia seguinte Como é que vai ser O dia seguinte É preciso entender O seguinte O Brasil Paulo Sérgio Desde 1979 Vive um ambiente De liberdade democrática Em 1979 Foi decretada a anistia E foram revogados Todos os atos De exceção João Batista De Oliveira Figueiredo Chamados atos de exceção O presidente Figueiredo Atendeu a esquerda A anistia ampla Ampla geral Maior do que a que queria A oposição Naquela época O presidente Figueiredo Dizia Lugar de brasileira No Brasil Venham todos Até porque ele Viveu no exílio Com o pai dele O meu pai viveu no exílio Com o pai dele É verdade Então Muito bem João Euclides Figueiredo Recebamos Era um exílio Em Buenos Aires Por exemplo O meu pai Com a família dele Com o pai dele Ficou exilado Do outro lado De Jaguarão Isso não tinha que idade Não Meu pai era pequenininho Ele era pequeno Ah o senhor era pequeno O seu pai não teve Meu pai viveu Com o pai dele Com o pai dele Sim agora entendi Essas Essas Vamos botar Os brasileiros Vêm para o Brasil Anistia ampla Geral e restrita De lá para cá As forças armadas Estiveram Todo o tempo Ausentes Do cenário político Por decisão interna Sacrificaram carreiras Romperam amizades Usaram A força da instituição Para conter Radicais Radicais E o Brasil Viveu O O O O O O Prevalência A A Da estrutura Política O mundo político Nós tivemos Presidentes de esquerda De centro-esquerda De direita Enfim E chegamos até aqui As forças armadas Não foram responsáveis Por nenhum Nenhuma Tribulação Política Nesses Quase 50 anos Não teve um deslize Zero Nós chegamos Na melhor democracia No meio No comecinho Nós pusemos Uma constituição Nós chegamos É uma pergunta Que eu sempre me faço O regime Que a gente tem hoje O Brasil Que a gente vive hoje Era o que a gente sonhava Quando se queria Mais liberdade Queria o retorno Da democracia A política Produziu isso Que está aqui Não foram as forças armadas As forças armadas Não foram atores disso Foi a política Que produziu Foi a política Que produziu Lula Segundo Segundo Mandato dele Dilma Foi a política Que produziu Os dois Impeachment Foi a política Que produziu Jair Bolsonaro E foi a política Que trouxe de volta Presidente Lula Ao poder Era o melhor Chegamos no que a gente queria Levamos quatro décadas Construindo um país Democrático Democrático E politicamente Mais desenvolvido Tivemos esse acidente Agora Sim Os militares Conviveram com Quatro anos Mais dois anos De Dilma E oito anos De Lula Sem qualquer controvérsia Sem qualquer controvérsia Sem qualquer problema Dentro da Foi o meu tempo General Foi Lula E Dilma E um pedacinho Temer Mais Dez anos De Lula E Dilma O sindicato Médico do Rio do Sul Ressalta a importância Dos médicos Em todas as estações Do ano Aproveite o verão Simers Com os serviços E benefícios especiais Que a entidade médica Oferece Ligue o 30273737 Simers Defender os médicos É defender a saúde E quando falamos De inovação Temos a sensação De que o tema Está ligado Com tecnologias refinadas Caras E com alto grau De complexidade Para nós prefeitos E gestores É bem mais que isso Inovação É quando muda A vida da gente Inovar É melhorar A vida Dos nossos moradores Pode ser ensinando A criança A abrir uma empresa Pode ser um aluno Aprendendo a plantar Alimentos orgânicos E colaborando Com a economia local Pode ser uma faixa De segurança Na rua Com sinal sonoro Que promova-se E inclusão É simplificar É desburocratizar É criar Conexão Famous Inovação é isto Quando muda A vida da gente A gestão De Paulinho Salerno Nosso prefeito De Restinga Seca E a Biscoito Zezé Carinho Que vem de família Em forma de biscoitos Que traz O sabor Daquele biscoito caseiro Que é tradição Um mix De mais de 50 Produtos Que tem a Zezé E tem para todo gosto Vá até o supermercado Mais próximo E garanta Os seus biscoitos Zezé Carinho Que vem de família Há mais de 50 anos E chegou a hora De sorrir Para a vida Para quem vai O seu sorriso Hoje General Sérgio Etigoi Ministro Sérgio Etigoi Olha Meu sorriso É Eu acho que Para o meu time hoje Para o Grêmio hoje Que talvez Vamos dizer se ele consegue Estrear Luizito Soares Estrear Luizito Soares Lá e como é que vai ser Com o Luizito Soares É o quarto maior atireiro Da Europa Quinto Quinto maior atireiro Do mundo Do mundo Vamos ver Eu acho que Eu acho que É o quarto da Europa Porque Tem o Pelé aí Ou é no momento Não, é no momento É no momento Em atividade Mas é uma grande É uma grande Contratação essa Conseguiu despertar A massa tricolor Eu acho que dão Essas contratações Qualquer um Das duas equipes Da dupla Grenal Dão um colorido Especial para o campeonato É verdade Viva Viva Verão Com Unimed Porto Alegre Aproveite para deixar você Sua família E sua empresa Tranquilos e protegidos Conte com a excelência Dos nossos médicos E 370 pontos De atendimento Contrate hoje mesmo Um plano de saúde A partir de 45 reais e 50 centavos Para saber mais Acesse o QR Code Que aparece aí na sua tela Ou ligue 3316 50000 Aqui tem verão Aqui tem cuidado Aqui tem Unimed General Sérgio Tigói Ministro do governo Temer É Aí chega o Bolsonaro Ao poder Pelo voto E eu Me lembro muito bem De general Morão Sentado onde o senhor está Eu aqui Ele fardado aí Comandando Sendo comandante De militar do sul E Eu perguntei a ele Se os militares Poderiam chegar ao poder Desde que pelo voto E eu perguntei Pode ser o Deputado Jair Bolsonaro Pode Se ele Se ele for Pelo voto Eleito Vai ser Por golpe Jamais Nem ele Nem qualquer outro Militar Ele disse isso Depois o Bolsonaro Me ligou Naquele deputado Pediu a fita Mandei a fita Na integralidade Veja até A revista época Fiz uma matéria Sobre a participação Nos dois No programa Dia 4 de agosto 2015 O general Hamilton Mourão E dia 24 de agosto Fez para o dia do soldado Que é de 25 De 2015 Jair Bolsonaro Não Jair Bolsonaro Estava sentado aqui Eu aqui E o Estreca Ali que tinha sido Colega Federal Ele disse O Mourão não vai Para casa Daqui A Três anos Ele vai estar Comigo No governo federal E acabaram Acabaram se acertando Depois de Alguns convites Para Ocupar A posição De candidato A vice-presidente Da república E acabou ganhando O que que houve Entre os dois? O senhor tem noção Do que possa ter a vida? Porque eles nunca se sintonizaram Não Não tenho Não tenho Noção O Mourão é um homem Muito reto O Mourão é um homem Sim Enfim É um amigo De muitos anos E é o outro Que está sendo vítima De Quiriente É um absurdo Isso Mas isso Infelizmente Ninguém chuta Cachorro morto Ninguém chuta Cachorro morto O Mourão é um homem Muito correto É um homem muito sério É um homem muito Eu brinco Dizendo sempre Que o General Mourão Tem dois atributos Incomuns Ele é inteligente E estudioso Porque o vagabundo É inteligente Ou o burro Estudioso Não dá muito certo Ele é inteligente E é estudioso E eu acho que talvez Ele tenha O brilho intelectual dele O conhecimento A cultura Isso faz mal São inegáveis Tem incomodado alguém Eu acho que talvez Tem incomodado alguém Aquele livro As 44 regras do poder Tem Uma das regras É essa É estranho O que o presidente Tem assumido Brigou com a imprensa Brigou com a rede Globo E levou ferro O tempo inteiro Essa aqui é a verdade Porque Aquela lei de Newton Eu já Eu já multiplico ela Toda a ação Corresponde A reação De intensidade Maior E sentido contrário Então foi com a Globo Foi com o judiciário Foi por aí E os enfrentamentos Do presidente Bolsonaro Vamos pegar o Gustavo Bebiano Vamos pegar Joyce Hasselman Não quero nem falar No Alexandre Frota Mas vamos pegar Luciano Bivar E tantos outros E dentro Do próprio A casta Bolsonarista Aconteceu rupturas Dessa ordem Nós estamos fazendo isso Para analisar Por que o Bolsonaro Perdeu a eleição Que parecia ganha Para ele Eu acho que Eu já dei a minha opinião Acho que o presidente Bolsonaro Perdeu a eleição Para ele Sim Foram muitos equívocos Muitas coisas ditas Impróprias Não preciso repetir aqui Todo mundo deve estar Lembrado Deve lembrar da campanha Mas eu acho também Paulo Sérgio Que ele sofreu Uma marcação Home a homem O campo inteiro Pela imprensa Parte da imprensa A Rede Globo Foi uma dela Que foi Ultrapassou todos os limites Da razoabilidade Até porque teve coisas Que eram mentirosas E aconteciam Foi colocado Criminós Dentro do Ou seja Vocês lembram das notícias Foram Gravações Que não existiram Do No condomínio Que ele morava Gente Enfim Qualquer coisa que acontecia No país Era culpa do Bolsonaro E era noticiado Com uma lente Muito Que amplificava muito O episódio Eu acho que É preciso reconhecer isso Acho que é uma É uma questão Que Que essa imprensa Que tomou parte Na eleição Ela vai ter um dia Que explicar isso Porque eu sempre Entendi a imprensa Independente de eu concordar Ou não concordar Como na revolução Em 64 Festa na redação Da Estadão Na Folha de São Paulo Na Globo Todo mundo apoiou a revolução E depois ficaram 30 anos depois Explicando por que Eu acho que Apoiar Que a imprensa Quando a imprensa Se 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 posiciona Como parte Ela Ela perde a credibilidade Ou seja Eu acho que isso é uma Eu não sou obrigado A acreditar Numa imprensa Que Tem uma parte Independente se eu Voto ou não Naquela parte Naquele lado Não é essa a questão Mas quando ela se posiciona Como parte Eu tenho que duvidar Do que vem noticiado E é o que eu tenho feito Eu abandonei muito O noticiário esse Que a gente está recebendo Pela internet Por essas coisas Até porque Muitas coisas Eu sei como aconteceram Eu vi acontecer E chegava notícia Completamente distorcida Eu acho que esse é um Problema desse momento Que nós vivemos E que vai ter que ser Reencontrado em determinado momento Obviamente que não Não se pode generalizar isso E eu não estou falando Não estou fazendo Nenhuma generalização Nós estamos vendo Um momento muito complicado Paulo Sérgio Muito difícil Muito difícil Mas que não tem novidade Não tem nenhuma novidade A reação Ou seja Quando eu falei Um pouquinho antes Que a gente precisa Tratar com mais objetividade Mais seriedade Do que a gente Está vivendo É porque O que a gente viu De novidade Na reação Do governo Ao episódio Da Praça dos Três Poderes Existe Existe Nos livros Nas matérias Nos livros Nos tratados Que cuidam De gestão De crise Todos eles Coincidem que tem Dois Dois momentos Que são sintomáticos E que é preciso rever O que se está fazendo E são dois momentos Subsequentes O primeiro É quando a pessoa Autoridade O responsável Os responsáveis Começam a se esquivar Da culpa E o passo seguinte É achar o culpado Então o que nós Estamos vendo Em Brasília É a mesma técnica Utilizada no Mensalão No Petrolão E em outros escândalos Que aconteceram Eu não vi Não é comigo Eu não sabia Não me contaram O que aconteceu Em Brasília No dia 8 de janeiro É absolutamente Desnecessário Qualificar Porque todos nós Concordamos Que é uma barbaridade Que não podia ter acontecido Mas está na história De quem era responsável Pela segurança Daquilo E quem era responsável Pela segurança Daquilo No dia seguinte Saiu procurando culpados Para eximir-se Da culpa que tem Essa é uma questão Que tem que ser encarada Tem 1500 terroristas Presos Que tem que ser responsabilizados Ponto Não há nenhuma dúvida Quanto a isso Agora tem autoridades Que sequer estavam lá Que abriram mão De exercer A sua autoridade Os cuidados Que deveriam ter Mas aí nesse aspecto Recaiu toda a culpa No governo do Distrito Federal Sim É muito fácil O Fábio Augusto Comandante da PM Do Distrito Federal Está preso O Anderson Torres Está preso O governador Está afastado Por 90 dias Então vou te dizer É 1960 Durante o governo Temer Sim Durante o governo Temer Nós enfrentamos Em todos os problemas Que aconteceram Na esplanada Dos ministérios A mesma resistência Do governo do Distrito Federal Que era o governador Rodrigo Hollenberg Na época Que era de oposição Era do Partido Socialista Brasileiro A polícia Não a polícia Mas o comando político Do sistema Do aparato De segurança pública Secretário de segurança Enfim Nunca foram encontrados No telefone Quando havia uma crise Nunca Foi preciso Que tivesse uma conversa Com o governador Ele trocou A secretária de segurança Aí depois colocou Um policial federal Que eu não lembro Se era dativo Ou aposentado E as relações melhoraram Nós enfrentamos Aquele episódio De três prédios De ministérios Incendiados O estrago maior Foi no ministério Da agricultura De dentro Do Palácio do Planalto O presidente Temer Jamais saiu Do gabinete dele Durante toda aquela tarde Em que foi decretado Garantia da lei da ordem Para poder tirar as pessoas Que estavam Um risco Dentro de um prédio Pegando fogo Colocado fogo Pelos malucos De sempre Nós estávamos Lá dentro Do Palácio Controlando E conduzindo as coisas De dentro do Palácio O presidente Temer Estava lá dentro O Marum Que nós conhecemos O ministro Marum Era um ministro Juntos Estava lá dentro O ministro da defesa Que era o ministro Juntos Estava lá dentro O ministro da justiça Que era o Torquato Estava lá dentro Nós estávamos todos Reunidos com o presidente Temer Durante todo o dia Para tomar as decisões Para que não acontecesse O que aconteceu agora Mas aí Não é que cabe defesa O presidente do Lula Ele estava O acontecimento Pegou ele fora De Brasil Sim Mas por que Por que Por que Que não tinha Ninguém lá Mas bem Por que Que eles não reagiram Eu não sei Como foram as decisões Eu não sei O que eles fizeram E ficaria Até leviano Apontar o dedo Com aquele movimento pacífico Agora Com todo mundo acreditando No movimento pacífico O Paulo Sérgio Perdoa Não, não Entendi Não sou eu Perdoa Mas a lei Da pior hipótese Eu jamais imaginei Que pudesse Aquilo acontecer O senhor também disse Que jamais imaginou Isso não significa Não significa A gente prepara Sempre a pior hipótese Quem tem a responsabilidade De garantir A segurança De um lugar sagrado Do ponto de vista Da democracia brasileira Que é a praça dos três poderes Não tem o direito De raciocinar Que está tudo bem A responsabilidade É e será sempre Cumprida Pelo critério Da pior hipótese Qual é a pior hipótese Então vou estar preparado Para a pior hipótese Se não aconteceu Ótimo Parabéns Vamos tomar o refresco Voltar para casa Agora Achar Que ninguém tem Responsabilidade nisso Que ninguém tem Nenhuma Nada poderia Ser feito E que foi uma grande surpresa É muito fácil É muito fácil Porque aí eu saio Encontrando os culpados De sempre Né É o O O Quem trabalha É o roxido A cena final Do Do Casa Blanca Né Do filme Do clássico Casa Blanca Prenda os suspeitos De sempre Né Ou seja É Encontra-se E sai E é o que foi feito É o que foi feito Com esse mesmo grupo político Nos outros governos Procurar culpados Hoje não tem culpado Por nada Do que aconteceu Ora Não tem cabimento Não tem nenhum cabimento Bom O mal está feito Agora vamos ver O que resta Nesses inquéritos Todos Nessas decisões De prender Um coronel Da polícia militar E um ex-ministro E secretário O afastamento De um governador Uma infinidade Já nem sei quantos presos tem Nem mulheres Nem homens Mas realmente Mas realmente uma infinidade De presos Aí E nesse aspecto Cabe Uma pergunta Aqui O senhor Nesse exército Só pode ser chamado Pelo presidente Da república Para praticar Uma geliona A garantia da lei E da ordem É o que diz a lei É o que diz a lei Agora Vem aquela questão Alguém tentou Até colocar O batalhão Na guarda presidencial Não estava presente Em que momento O BGP Está presente O BGP São duas unidades Que não tinha guarda Porque normalmente Tem guarda do BGP Onde é que estavam Os guardas do BGP São duas unidades Do exército Que se revezam Na guarda Das instalações Da presidência da república São duas É o batalhão Da guarda presidencial E o regimento Dragões de dependência Primeiro regimento Cavaleia de guarda Que é um correlato Do nosso regimento Osório Aqui em Porto Alegre Que tem ali no Partenon Sim Muito bem São os dois Que se revezam Eles que tem a missão De garantir a segurança Das instalações Da presidência da república Não dos três poderes Da presidência da república Dos três poderes O judiciário Tem a estrutura De segurança dele E o legislativo Tem a polícia Do legislativo Que tinham 15 policiais Pela notícia Que eu li ontem Policiais legislativos Dentro do legislativo Não é nada Para garantir uma turba Para segurar uma turba Daquelas E a polícia do judiciário Eu não sei quantos tinham Eu acho que já estava Por aí também Devia ser pouca gente Muito bem Esses batalhões Essas duas unidades O regimento e o batalhão Que se revezam Eles colocam De serviço lá Uma quantidade Uma fração de tropa Uma Diariamente Tem uma rotina Com uma quantidade Que é estabelecida Desde sempre Pelo plano de segurança E vai junto Uma pequena tropa De reserva Para pequenos incidentes Então por exemplo Como já aconteceu Protestos indígenas No palácio Tentou entrar Uma vez um sujeito Tentou entrar de caminhão Dentro do palácio Essas coisas acontecem Muito bem Essa pequena tropa Ela Que é uma reserva Ela é empregada Quando necessário E Se for o caso Aí chama mais gente Vai chamar mais reforço Além disso Essa é a rotina normal Foi insuficiente Para seguir Claro que não Claro que não O que que acontece Quando a gente Até porque O exército Sair de onde estava A guarda do exército Sair do palácio do planalto Para proteger O congresso Ou o judiciário Não tem competência Legal para fazer Não tem mandato legal Para fazer O que que acontece Quando há perspectiva Quando há risco Como eu disse No critério Da pior hipótese A gente põe reserva Mais tropa Pede mais tropa Para o BGP Ou para o Dragões de Independência E põe Em ponto E usa muito Usava muito A Força Nacional De Segurança Pública Eu estou falando Do meu tempo E utilizava muito A Força Nacional De Segurança Pública Que não é É a tropa Mais capacitada Mais bem preparada Para a defesa Do congresso E não tem origem Nas forças armadas Vem das polícias militares Vem das polícias militares É isso que é feito Era isso que nós fizemos Foi assim que enfrentamos Diversos episódios Diversos momentos Tensos O maior deles Aquele em 2017 Quando tocaram fogo Nos prédios Mas eu quero retornar Antes do ponto final Eu quero me lembrar Do Newton Cruz Chamava o de Nini A diferença de um e de outro Só sem analisar Qualquer questões E o ruim Bom, deixa pra lá E se não o Goulart O general Goulart Vai ficar bravo comigo Que ele é fã Do Leone Da saga Aí o análise é minha E agora vamos ao ponto final Com o Gimo Qualidade comprovada Cartórios de protesto Do Rio Grande do Sul E o nosso Cicobi Crede Capital Ponto final Oferecimento Gimo Limpa Vidros Perceba o mundo Ainda mais bonito Um produto Gimo Qualidade comprovada Cartório de protesto O jeito mais eficiente De recuperar uma dívida E agora vamos Ao Cicobi Crede Capital Na sua tela Já pensou em ganhar Uma Hilux automática Zero quilômetro Então vem comigo Pro Cicobi Aqui a cada Cem reais integralizados Você ganha prêmios E ainda recebe Números da sorte Pra concorrer A uma Hilux novinha Visite uma agência Ou acesse Vem comigo Pro Cicobi Ponto com Ponto BR E participe Da promoção Cicobi Crede Capital Integralizou Ganhou Consulte Regulamento E Cicap No site Agora eu tenho A super dica Para você Que ama Estação mais quente Do ano Neste verão Conte com a Panvel Para cuidar de você E da sua família Em casa Ou no litoral norte O verão Panvel Tem ofertas E promoções especiais Para curtir o sol No mar E a piscina Isso com toda a proteção Para a sua saúde E da sua família Não espere mais Aponte a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está aí Na sua tela E confira as ofertas Você pode comprar Nas lojas No site No app E no Alô Panvel E nas compras online Pelo Alô Panvel Você ainda conta Com a facilidade De receber suas compras Em casa Com entrega rápida Ou poder retirar Na loja mais próxima Com o clique e retire Ser bem você É curtir o verão Você bem É contar Com o cuidado Da Panvel Em casa Ou no litoral Panvel Bem você Então me lembrando Aqui agora Ficou fácil Pedir um Viagra Na farmácia Já tem um código E da três Luizito Soares Eu estava me lembrando Disso A força do azul A força azul Da Celeste E do Grêmio Então está fácil É um código agora Viu A cara chegava lá O Viagra Agora já O general O general tem bronca Com o Nilton Cruz Eu briguei com o Goulart Também que é fã Do Leônidas Pires Gonçalves E anti Nilton Cruz Mas é pelo jeito Nilton Cruz Não é por outra coisa Eu acho que o general Leônidas É um brasileiro Que é um dos brasileiros Um dos militares Da nossa história E da história recente Que o Brasil Vai reverenciar Pelo que ele representou Na redemocratização Pela forma como Conduziu o exército Não pegou o governo Certo nem Foi o último Eu acho que ele foi O último ministro Do exército É um gaúcho Que deveria nos orgulhar Todos Não, o último ministro Do exército Foi o general Gleuber Não, foi o Gleuber Depois dele Gleuber Vieira Por seis meses E aí criou-se O ministério de defesa Ele passou a ser o comandante Ele O general O Leônidas Se achava o pato Ele 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 era um homem É É Mas era um homem De uma coragem moral Ele me lembra Aquele general argentino Aquele Gonzales Sabe Ele Era um grande intelectual Um homem Eu servi no Mato Grosso do Sul Uns 20 anos depois Que ele serviu E os O que a gente encontrou No Mato Grosso do Sul Ele foi comandante militar do Sul Aqui Foi Eu estava na TV Goíba Na época Entrevistei o general Eu servi lá Como entrevistei Olha Do Banho Madeninha Para cá Eu acho que eu entrevistei todos Minha primeira comissão Como oficial general Foi em Dourados No Mato Grosso do Sul E o que tinha lá Até aquele momento Não mudou muito Era planejamento Do general Leônidas Quando era coronel O que a gente tem na Amazônia Ele comandou Itu Também É um homem É um homem Muito, muito Além do seu tempo Daqueles que plantou Para muito tempo General O que que resta O que que sobrou Por exército Nisso Conceito Frente a sociedade Depois de todos Esses episódios Aí Porque Essa virulência Dos bolsonaristas E eu não estou aqui Ah o Paulo Sérgio Agora virou esquerdista Nada Eu tenho Minha posição Eu sempre tive Eu sempre disse aqui Que eu sou da velha arena E não abro mal Então não é questão De petista Ou de bolsonarista Eu sou um realista Na realidade Se é para botar um isto Na minha vida Coloque realista Então Os bolsonaristas Que estavam Clamando Pelo seu líder O líder Se confinou O Palácio da Alvorada Antes de Da posse Do Lula Foi para os Estados Unidos E as pessoas Ficaram Bem as forças armadas Atenderam o que eles queriam E certamente Não atenderam O mito sumiu E essa pessoa Ficou Essas pessoas Ficaram deriva E a merced Destes Ensandecidos Aí que a gente viu Desses terroristas E obviamente Agora ficam Nas redes sociais Acusando o exército Acusando generais Enfim E eu acho isso Muito ruim Tem gente que acredita nisso Tem gente que Acaba se envolvendo Com essas coisas Com uma paixão Enlouquecida Pela uma tentativa De golpe Por querer Um golpe Por estar Permanentemente E eu achava O gozado seguinte O golpe vai ser dia 10 Aí chegava o dia 10 Que deu golpe Não tem Ah não Transferiu para o dia 15 Não porque os generais Estão reunidos Vai ser dia 18 E aí foi Foi, 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 foi O Lula Foi diplomado O Lula foi empossado E resultou naquela tragédia Porque eles ficaram A ver navios Sem qualquer tipo De liderança Que pudesse ter Uma liderança consciente Se surgisse ali Um terço De uma pessoa Capaz De abrir os olhos Dessas pessoas Por certo A direita Tinha Tinha tido Uma vida melhor E tinha preparado O seu futuro Até para os representantes De direita Essa turma do PL Que foi eleita Tudo mais Ficou difícil agora De fazer De fazer a oposição Ficou muito difícil E as forças armadas Aí que eu lhe pergunto Bom, vamos lá Eu acho que O segmento político Brasileiro Deve muito A sociedade brasileira Porque cometeu Um erro básico Ou seja Os políticos Chegaram à conclusão Que o presidente Bolsonaro Tinha que ser afastado Chegou-se a essa conclusão A justiça As cortes mais altas Também não gostavam dele Criou-se um grande Uma grande Aliança informal Enfim Diversas Pressões E foram buscar O presidente Lula Como sujeito capaz Como candidato capaz De derrotar Bolsonaro Aumentaram Alongaram a crise Que nós vamos viver Porque nós teremos Quatro anos Muito difíceis Porque os A vitória Foi apertadíssima Um vírgula Alguma coisa Menos de 2% Alongaram a agonia Trouxeram De volta Um presidente Que tem Coisas muito complicadas Nas últimas administrações Para resolver Para explicar E a gente vive Um momento Muito difícil de prever O que vai acontecer Muito difícil de prever O que vai acontecer Para o Brasil Até porque Como eu disse Nós dois Nós dois concordamos Eu não imaginava Que fôssemos ter O episódio Do dia 8 de janeiro O governo Novo O novo governo O governo eleito Assumiu e não consegue Governar Paulo Sérgio Nunca Mesmo antes Do 8 de janeiro E eu dizia Antes do 8 de janeiro Um ex-presidente Durou tanto Na manchete Porque o governo Só falava do ex-governo Ou seja Falar mal Do governo Incumbente Pode até ajudar A ganhar a eleição É uma tática Utilizada para ganhar a eleição Mas não ajuda a governar É preciso governar É preciso governar Então sai Vem Numa busca desesperada Por culpados E gente Para colocar a culpa Numa Numa As forças armadas Foram instrumentalizadas Pelos dois lados Na campanha eleitoral O candidato Bolsonaro Queria utilizar O prestígio Das forças armadas Para uma identificação E o A oposição a ele A candidatura Do presidente Lula Jogava as forças armadas No colo do Bolsonaro Com o anúncio Do golpe No dia seguinte Que nunca aconteceu Foi isso que aconteceu E as forças armadas Ficaram Ora Passou a eleição Veio o triste episódio Do dia 8 Passado o triste episódio Do dia 8 O presidente Lula Comandante supremo Das forças armadas Dá uma declaração Clara A imprensa Numa reunião com a imprensa Que não confia Nas forças armadas Como é que se pacifica O país a partir daí Como é que se pacificam As forças armadas Que são instituição De estado Com a qual O governo Os governos do PT Conviveram Por 16 anos Acuarteladas Cumprindo seu dever Fazendo o que Deveriam fazer Sem nenhum trauma Sem nenhum trauma Pior Paulo Sérgio Pior Quem declara Um presidente da república Comandante supremo Das forças armadas Que vai A imprensa Dizer que não confia Nas suas forças armadas Sabe Desde já Que nenhum general Vai convocar Uma coletiva Para responder A ofensa Então isso é um ato De profunda covardia Porque ele sabe Que ninguém vai responder Ele sabe Que ninguém vai contestar O que ele está dizendo Ele sabe Ou seja É a velha técnica De procurar Culpados É a velha técnica De achar Alguém para pagar O pato Por aquilo Aí eu me lembro Do ministro Barroso É preciso Aí vem a coisa Perdeu o mané É preciso Porque na realidade O presidente eleito É o Lula Sim As forças armadas Vão continuar Batendo continência Para ele Vão continuar fazendo Como fizeram sempre Mas aí Como aconteceu sempre Onde é que o senhor Está vendo o problema De governabilidade Não com as forças armadas Com as forças armadas sim Ele vai ter problema Com as forças armadas Não vai ter problema As forças armadas Não vão tomar atitude Mas ele inicia o governo Dizendo que não confia Nas forças armadas Ah e aí O que ele faz Não sei Ele que resolva Ele que não confia Ou seja Tu está entendendo A gravidade disso As forças armadas As forças armadas São baseadas Na hierarquia E na disciplina Constitucionalmente Estão disciplinadas E submetidas Às estruturas hierárquicas Aí o maior O topo da cadeia de comando O comandante supremo Vale dizer assim Eu não confio nesses caras Mas aí o que as forças armadas Elas não tem mais o que fazer Aí convenhamos Elas não tem mais o que fazer É até risível Ele disse Não deveria ter dito Se confia ou não confia Eu não sei Mas a verdade é que ele disse E aí Como é que Não é um emprego Se as pessoas estão descontentes Pega o boné E vai embora As forças armadas Não tem o que fazer As forças armadas São disciplinadas Continuarão disciplinadas E não romperão Seus critérios éticos Seus regras éticas Mesmo desconfortáveis Para convocar uma coletiva E dizer Eu estou dizendo Porque estou na reserva E não estou falando Em nome de ninguém Porque não tem autoridade Para falar em nome de ninguém Sim Mas é muito ruim É muito ruim Quer dizer Mesmo desconfortáveis Vão continuar prestando Seu serviço à nação Claro São instituições de Estado Perfeito General O senhor tem A nossa câmera 2, 3 Aqui para se dirigir Ao Rio Grande E o senhor Que é curso ao TENS Torcedor do Grêmio Daqui a pouco Vai estar vendo O Luizito Soares Na arena Vê se eu consigo Chegar lá Não Vai chegar Vai chegar tranquilo Ok Tem gente lá Desde as 3 da tarde Lá É mesmo Tudo por causa do São Luiz Tudo por causa do São Luiz Não, mas é uma noite Para o São Luiz E está assim Meu Deus Consagradora Uma noite e tanto Não Eu 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 quero agradecer muito A A Rede Pampa O meu Repito O meu Querido Estimado Admirado amigo Paulo Sérgio Pela oportunidade De dizer algumas coisas São opiniões minhas Absolutamente minhas Pessoais São duras Porque eu acho Que o momento Eu nunca precisei Ao contrário do que Hoje acontece Hoje o anonimato Virou fonte de verdades Uma tristeza Mas é verdade É isso que está acontecendo Eu dou a minha opinião E Com a minha cara exposta Eu assino o que eu escrevo É isso que eu acho É isso que eu penso Eu espero Eu espero Profundamente Que Que os responsáveis Pelos nossos destinos Façam uma reflexão Do que está acontecendo E tem uma grandeza De buscar A pacificação Tem uma grandeza De buscar A A harmonização Da sociedade Porque Não há Nenhuma possibilidade De prosperidade Sem que tenhamos paz Toda Todos os momentos Difíceis Na nossa história Nós tivemos Quem soubesse Quem soubesse Superar Pela Pela Com a mensagem Da pacificação Com a mensagem Do interesse comum Foi sempre assim Nos mais difíceis Momentos Da nossa história Nós soubemos Superar Com entendimento Não vai ser Tendo acusações Ouvindo desaforos Do comandante supremo Que ele terá O respeito Das forças armadas Na minha opinião Repito Isso é minha opinião Não cabe No juramento Que todos os militares Fazem Todos os militares Fazem o juramento Tem uma expressão Que diz Assume-se o compromisso De respeitar Os superiores Hierárquicos Tratar com afeição Os irmãos de arma E com bondade Os subordinados E com bondade Os subordinados Ofender um subordinado É a supremo Ato de covardia Porque eu jurei Que vou tratá-lo Com bondade E Eu sei Que ele Não vai me contestar É preciso Ter isso em conta É preciso Ter isso em conta Querem achar culpados Sentem-se numa reunião Com bastante espelho Numa sala de reunião Com bastante espelho Discutam O que deixaram de fazer Por que deixaram de fazer Acusar a BIN Acusar forças armadas Isso é muito fácil É muito fácil E Acusar O governo do Distrito Federal Sempre foi Eu vivei Eu lidei com isso O tempo inteiro E o Palácio do Planalto Nunca foi invadido Então Eu espero Espero sinceramente Pelos meus filhos Pelos meus netos Pelo Brasil Pela prosperidade De todos nós Que o bom senso E a tranquilidade Retorne E o governo Consiga por fim Andar Que por enquanto Os sinais que está dando É que não consegue andar E que provavelmente Tenha acabado No dia 8 de janeiro Perfeito Sérgio Ticói Muito obrigado Pela sua presença Muito nos honrou aqui O programa aqui É plural Tem gente O Paulo Sérgio Agora Traz gente Esquerda Sempre foram convidados Aqui a esquerda Resolva ficar 4 anos Em silêncio Deixou para os ex-bolsonaristas Fazer os ataques Ao próprio presidente E ele Com As suas Anomalias Aí Começou a criar problemas O que levou O Lula De volta ao poder E este decreto Aqui que estava Na casa do André O decreto que não aconteceu Estava lá Um rascunho de decreto Isso é ridículo Eu nem posso acreditar Que um ministro da justiça Pode ter dado Crédito a isso aqui Um decreto Estabelece inclusive Um comitê aqui O meu nome desse comitê Comissão de regularidade eleitoral Com 8 membros do MP Do Ministério da Defesa Melhor 2 do MP federal Dois da polícia federal Membro do senado da república Membro da câmara federal Ridículo Olha aqui Não sei nem como é Que o Anderson Torres Podia ter um decreto Desse tipo aqui Na sua casa Isso aí merecia Uma lata de lixo na hora De aniversário hoje O Marcelo Vaz O grande Abraça ele Eliane Barreto O Jorge Avancini A Catarina Costa O Darcy Martins Coelho A Letânia Colexa O Guilherme Nunes Filomena André Samburim O Oscar Tormann Também de aniversário Desembargador Antônio Guilherme Tanger Jardim Grande abraço Estive com ele outro dia A Luciana Genro Nossa deputada estadual Participa aqui do programa O Rafael Richter Bedin A Isabelle Ferrarini Bueno Sebastião Ventura Pereira Paixão Júnior A Maria Inês Molman Também Arlete Bernardi E o Júlio Rigotto Irmão de Germano Rigotto E uma homenagem muito especial Muito carinhosa A um querido amigo Companheiro de diretoria O Rafael Gadre Que é o Loprofaio Tá lá dele Eu disse Viu Que o Rafael Faz A melhor O melhor ataque Atuando Na retaguarda Ele é artilharia Nossa Aqui da Rede Pampa Qual é a sua arma Cavalaria 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 E o Mourão É artilharia É Mas tem uma rica Cara de cavalaria Ele é um intelectual Mas ele tem uma rica Cara de cavalaria E pratica equitação É bom cavaleiro Tem espírito de cavalaria Escorregou Muito obrigado General Obrigado Por sua presença Nós retornaremos Amanhã Com mais um Pampa Debates Venha o Jornal da Pampa Bom jogo hoje Vamos torcer Pelo tricolor Agora Tricolor De Luizito Soares Venha o Jornal da Pampa E depois o Atualidade do Pampa Obrigado Boa noite Até amanhã Ponto final Oferecimento Gimo Limpa Vidros Perceba o mundo Ainda mais bonito Um produto Gimo Qualidade comprovada Pampa Debates Pampa Debates Oferecimento GBOX A proteção certa Para a sua família Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano Tudo está em transformação Banrisul Nossa conexão Transforma TV Pampa A TV dos Gaúchos Assista agora Jornal da Pampa A TV dos Gaúchos Palla ENVAMENTE Obrigado.